É, pessoal, vamos ser sinceros Vamos colocar tudo na mesa Há um mês, exato um mês atrás Se não me engano, um mês, um mês e meio atrás Houve um julgamento dos réus Do 8 de janeiro Teve até, que foi online Que foi online Todo aquele julgamento Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves Gilmar Mendes Teve a convocação dos advogados dos réus Que, se eu não me engano Certeza, não, é certeza mesmo O desembargador Sebastião Coelho Se eu não me engano, Sebastião Coelho Estava presente neste dia Ele chegou e falou E os ministros que estavam sentados naquela cadeira Eram as pessoas mais odiadas do Brasil Vocês se lembram que naquele mesmo dia de julgamento Subiu até o palanque uma advogada E ela chegou a chorar Ali naquele palanque Falou Que ela estava lá para fazer o serviço dela E que ela sabia Que por mais que ela defendesse Por mais que ela se pronunciasse ali Pelo réu Que ela estava defendendo Ela iria sair perdendo Porque eles já tinham A decisão final sobre o julgamento Que iriam condenar Praticamente todo mundo Ela pediu até a ajuda da OAB Citou a OAB Falou Ajude-nos Nós advogados precisamos de você Se eu não me engano Foi quase igual a essas palavras O que aconteceu? OAB se pronunciou E ficou do lado de quem? Dos ministros Do Supremo Tribunal Federal Aí agora vem Comentar Vem mandar vídeo Que não está satisfeito Porque o que o Alexandre de Moraes fez Foi uma ofensa Denegrindo a imagem da OAB Só que quando a advogada pediu Um pronunciamento a favor O que eles fizeram? Ficaram a favor dos ministros É que nem eu falei Eu comentei Ali é aquela questão Se está me beneficiando Eu fico quieto Se não estiver me beneficiando Vou falar Certo? Se me atingir Eu falo Se não me atingir Eu fico quieto É isso que está acontecendo Em Brasília Né? É isso aí pessoal Agradeço a vocês pela companhia Já peço a vocês Que se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificação E se puder deixar o seu like Nos ajuda muito Lembrando pessoal Ativando o sininho De notificação Assim que postarmos conteúdo Chegará diretamente Em seu smartphone Ou em seu computador Desde já Agradeço a presença De todos vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau